Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo fazer mais um Warface News pra vocês galera Primeiramente eu queria pedir pra vocês galera, curtam aí a page do Warface Future aí mano, WFFuture É uma página que eles criaram no Facebook, porque eu comentei num post deles falando que tinha bastante brasileiro que acompanhava eles E eles decidiram vir pro Facebook por causa disso, então curtam a página deles aí galera, porque eles sempre estão postando novidades Estão sempre trazendo coisas que irão chegar no Warface e vamos às notícias galera Vamos falar sobre novas armas, novas armas não, nova arma na versão normal e versão gold E vamos falar também sobre alguns desafios pra alguns mapas Nós iremos falar galera primeiro da arma Provavelmente isso aí será uma Warbox de cache de fuzileiro Da Enfield L85A2 Custom Essa arma se eu não me engano ela já tem no BF4 Eu não curto muito o BF4, então eu não sei se ela é boa ou não Vocês que jogam BF4 deixem nos comentários aí se essa arma no BF4 é boa Mas eu não sei o status ainda, eu só sei que provavelmente ela virá Estão aí os desafios dela também aí E vamos agora aos desafios dos mapas Teremos desafios galera agora pro mapa Black Gold, Oi The Pot, Street Walls, Hangar 2.0 e D17 A princípio velho, seria você ganhar 10, 25 vezes e 50 vezes nesses mapas que eu citei E ficar em primeiro 25, 50 e 100 vezes O vídeo vai estar rolando aí, é só você ver cada desafio de cada mapa O Warface News hoje está curto galera, provavelmente isso chega em breve aqui no BR Eu não estou dando certeza, mas o Warface Future, eles sempre postam coisas verdadeiras E é isso aí galera, eles disseram também que em breve terá skins brasileiras para algumas armas Em comemoração aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro É isso aí rapaziada, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí Que é muito importante para ajudar o pai O outro Warface News a gente bateu mil e poucos likes E vamos continuar nessa meta de mil likes para o Warface News galera Beijo do gordo, se não é inscrito no canal Se inscreva para dar uma moral para o pai E tamo junto, não se esquece do like hein Fui! Fui!